O que você preparou, o Metropolitano foi bem, começou bem na arrancada e rumo à semifinal, né? Foi, foi bem, venceu o que é mais importante, mas poderia ter uma folga melhor. Mas só depende dele, pode até perder, deu um passo importante, mas continua ainda oscilando. Precisa estabilizar para chegar até essa vaga tão sonhada elite aí, né, Emerson? Exatamente, mas deu um passo importante. Pelo fato de ter uma vantagem que já era boa, ficou ainda melhor. Isso é importante. Mete ficha aí, conta tudo pra gente sobre esporte no fim de semana. Vai lá. Vamos lá, então. Começou o mata-mata das quartas de final da Série B catarinense. O nosso primeiro destaque, o Metropolitano fez a sua parte e largou bem sobre o Atlético Catarinense de São José. Embora a vantagem, como a gente falou, poderia ter sido menor, não fosse a defesa do goleiro Zé Carlos, no último lance da partida, quando ele garantiu a vitória blumenauense. Os demais confrontos foram assim. O Guarani até saiu na frente do Criciúma com esse gol do Brian. Porém, o Tigre se ajeitou, empatou com Thiago Alagoano e virou com o ex-jogador do Brusque. Caio Dantas confirmou a vitória por 3x1 e a grande vantagem para a partida de volta que acontece hoje, 8 horas da noite, no Heriberto Mills. O Criciúma pode perder pelo mesmo placar que, mesmo assim, se classifica por dois gols de diferença. O adversário do Criciúma sairá do confronto entre Caravaggio e Nação. O time de Joinville surpreendeu a equipe da Casa de Nova Veneza e venceu com esse gol do Octávio. O jogo da volta é sábado na Arena, em Joinville. Nação joga pelo empate para se classificar às semifinais. Em Lages, Lucas Franco abriu o placar para o Inter Nacional diante do Carlos Renault e empatou com o zagueiro Cleiton. E ficou nisso, o Inter 1, Carlos Renault também 1. Volta no próximo sábado no estado Augusto Balber. Mesmo placar classifica o Carlos Renault. O Inter vai precisar da vitória. E quem avançar aqui pega Metropolitano ou Atlético Catarinense. O time bluberalense começou arrasador em Palhoça, com gols do David Batista. E do Cleiton nos 30 minutos de jogo. Na etapa final, no entanto, o Atlético Catarinense foi para cima. Descontou com o Dio aos 46 minutos. E só não empatou a partida porque o goleiro Zé Carlos defendeu essa cobrança de pênalti de Léo Campos. Final, Atlético Catarinense 1, Metropolitano 2. O jogo da volta é sábado às 3 horas da tarde em Ibirama. O Metropolitano pode até perder com a derrota. E tem, naturalmente, a vantagem do empate ao Atlético Catarinense. Resta a vitória por dois gols de diferença. Essa é uma vitória do grupo todo. Eu acho que fizemos uma boa partida. A gente sabia das dificuldades. A gente sabe que a equipe do Atlético Catarinense tem jogadores de qualidade. Tem um time muito qualificado. A segunda divisão é dessa maneira. Mas a gente veio aqui em prol de conseguir um grande resultado. E conseguimos, levamos para dentro da nossa casa mais um pouquinho de vantagem do que a gente já tinha pelo empate. Foi um jogo importante. Eu acho que é um resultado que, para nós, foi um resultado, eu acho que, favorável. Viemos na casa deles. Conseguimos esse resultado positivo. Graças a Deus, aí, no finalzinho, a gente conseguimos defender um pênalti também. Eu acho que é um jogo agora... É um jogo aberto ainda, né? Para um jogo que a gente vai tentar decidir um jogo lá dentro de casa. Bacana, tanto o Zé como o David, com esse pensamento, acredito que o grupo todo também, que não tem nada a ganhar ainda, vantagem que já era boa, pode jogar ou poderia jogar por um resultado igual. Pode até perder por um gol de diferença que, mesmo assim, o Metropolitano estará na semifinal. Mas, de olho nesse Atlético Catarinense, que é um time chato. E amanhã tem matéria especial aqui no Esporte do Balanço Geral. Nova pista de atletismo, ampliação do campo, reforma na piscina externa, mudanças no telhado, no espaço da ginástica, implantação de um parque, de uma trilha de caminhada, de uma academia ao ar livre. Muita coisa precisa ser feita. E não vai começar da noite para o dia, bom que se diga. Entre teoria e prática, existe a burocracia. Os trâmites normais em um processo de transição, que envolve negociação do poder público com a Fiesc, o pagamento do imóvel, o dinheiro para a execução das obras, para a manutenção, tudo, por hora, está no campo da teoria. Afinal, o dinheiro só chega em novembro. Até ser colocado em prática, vai demorar um pouco. É o que a reportagem especial desta terça-feira vai mostrar no Esporte do Balanço Geral. Fica ligado então, amanhã tem essa matéria especial, é muito importante a gente saber aí sobre o andamento, sobre o trabalho nos bastidores e, de fato, até quando vai se arrastar essa negociação e quando vai sair do papel. E na Série A, na parte de cima da tabela, vitórias de Palmeiras, Fluminense, Atlético e Flamengo. O Havaí empatou com o Corinthians e segue próximo da zona do rebaixamento. Vamos com gols. No Allianz Parque, o Palmeiras aumentou a vantagem na liderança ao vencer o Goiás. Mike, com esse chutaço, abriu o placar no primeiro tempo. Rafael Veiga, de pênalti, fez o segundo. Já na segunda etapa, a Tuesta chutou de fora da área e fechou o placar. Palmeiras mais líder do que nunca três, Goiás zero. A vantagem aumentou por conta do tropeço do vice-líder Corinthians. Bissoli, de pênalti, abriu o placar para o Havaí na ressacada. Balbuena, no segundo tempo, empatou. Havaí um, Corinthians também um. O Fluminense consolidou a terceira colocação ao vencer o Cuiabá com o gol de Cano no Maracanã. Fluminense um, Tuiaabá zero. O quarto colocado é o Atlético Paranaense, que venceu o Atlético Mineiro, um jogo emocionante no Mineirão. Lucas Rabelo, no primeiro tempo, abriu o placar para o Galo. Vitor Roque, no segundo tempo, fez um golaço e empatou. Pavon aproveitou o rebote e botou o Galo na frente de novo, dois a um. Dois minutinhos depois, Vitor Roque, de novo, deixou tudo igual. E no último minuto de jogo, contra-ataque fulminante no Furacão, e Canóbio fechou o placar. Atlético Mineiro, dois. Atlético Paranaense, três. O Flamengo é o quinto colocado na tabela após vencer o São Paulo no Morumbi. Lázaro fez o primeiro logo no comecinho do jogo. No fim da partida, Gabigol puxou o contra-ataque e decretou a vitória. São Paulo, zero. Flamengo, dois. O Internacional caiu para a sexta posição ao ser derrotado para o Fortaleza no Castelão. Lucas Crispim, no fim do primeiro tempo, abriu o placar. Hércules, já no segundo tempo, ampliou. E Robson Fernandes deu números finais à partida. Fortaleza, três. Internacional, zero. Em Goiânia, o Bragantino foi derrotado pelo Atlético Goianiense. Marlon Freitas fez o primeiro para o Dragão. Tchurim aumentou a vantagem. E Luan Cândido descontou. Atlético Goianiense, dois. RB Bragantino, um. No Rio de Janeiro, Vitor Cuesta abriu o placar para o Botafogo sobre o Ceará. Mendoza, sempre ele, empatou. Botafogo, um. Ceará, também um. E o América Mineiro venceu o Lanterna Juventude com o gol de Pedrinho, logo no começo do primeiro tempo. Juventude, zero. América Mineiro, um. E hoje, oito da noite, para fechar essa rodada, Couto Pereira tem Coritiba e Santos. Vamos dar uma olhada na classificação. Palmeiras está lá em cima. O Flamengo está numa pressão. O Fluminense está bem, mas o Palmeiras mantém a sua regularidade. 45 pontos. Coríntias, 39. Fluminense, em terceiro, 38. Atlético Paranaense, 37. Flamengo, 36. Internacional, 33. Atlético Mineiro, 32. Bragantino, 30. América Mineiro e Santos, 27 pontos. São Paulo, em décimo primeiro, 26. Botafogo, 25. Goiás, 25. Ceará, 25. Coritiba e Havaí, 22. Olha como o Havaí está perto da zona do rebaixamento. Fortaleza, 21. Cuiabá e Atlético Goianiense, com 20. E o Juventude, com 16. Final de semana, sol que está chegando aí. Sexta, sábado e também segunda, vamos ter a sequência da rodada. Série B, vigésima segunda volta. Cruzeiro, 2. Tom Benci, zero. Cruzeiro mais líder do que nunca. O Grêmio venceu o Guarani, lá em Campinas, 2x1. O Bahia bateu em Fortaleza, em Salvador. O CSA, por 1x0. Vasco e Chapecoense, na abertura dessa rodada, lá em São Januário, 0x0. E o Brusque empatou com o Sampaio Correia, em 1x1. Terça-feira, às sete da noite, a gente vai ter Grêmio e Operário. 8h30 tem Operário e Vasco da Gama. 8h30 também, CSA e Brusque. 9h, Londrina e Cruzeiro. 9h30 tem Sampaio Correia e Bahia. Na quarta tem Chapecoense e Novo Horizontino. E ainda, Criciúma e Guarani são jogos no decorrer da semana. Antes disso, a gente pode confirmar a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, para a gente dar uma olhada ali e ver como o Cruzeiro está disparado. Eu já falei sobre isso aqui, acho muito difícil no Clube da Bola. No último sábado eu ratifiquei. Dificilmente esses quatro aqui vão perder a vaga, vão deixar de subir. Cruzeiro, 49. Olha a diferença para o Londrina, 33. São 16 pontos. É muita diferença. E o Cruzeiro está muito embalado. Bahia, 40. Grêmio, 40. Vasco, 39. Aí vai ser uma briga boa para ver quem cola lá no Cruzeiro. Londrina, 33, ao mais próximo. Tombense, 32. Esporte, 31. Sampaio Correia, Criciúma, CRB, 29 pontos. Novo Horizontino, Ituano, 27. Ponte Preta, 26. O Brusque, 14, 25. Operário, 24. Chapecoense, 24. Zona do rebaixamento. CSA, com 20. Guarani, 19. Vila Nova, 19. E o Náutico, com 18 pontos. E sábado teve feijoada da Espacablu. CSU Fortaleza, 540 feijoadas vendidas. 500 foram feitas no dia, nos tickets para garantir, para manter o que foi planejado, com lucros, mas outras tantas foram comercializadas. Só na região, no sábado, para se ter uma ideia, foram feitas 4 feijoadas. Por isso, o valor arrecadado foi considerado bom. R$ 16.040. Deixou a Associação de Pais muito satisfeita. Valor que vai ajudar muito na manutenção da Escolinha de Futsal, que é referência na Fortaleza. Clima bacana. Pude rever muitas pessoas ligadas ao futsal, ao futebol, ao esporte como um todo. Um evento família, muito bem organizado pela Espacablu. Sem falar na feijoada, que olha, dava boa, hein? E tem que ser bom para você fazer uma feijoada com tanta gente assim. Tem que tirar o chapéu. Parabéns, Tiago, presidente, toda a diretoria. Grande abraço para vocês. Quando precisar, NDTV é parceira do esporte em qualquer modalidade, em qualquer evento. Obrigado. Obrigado.